Questão de número 5, vamos lá ó TST, Tribunal Superior do Trabalho Técnico Judiciário Área Administrativa CESP 2007 O Distrito Federal editou lei determinando que os trabalhadores domésticos tenham direito a gratificação de 150% no tocante a trabalhos realizados em período noturno Nessa situação hipotética julgue o próximo item Essa lei é inconstitucional porque trata de matéria que é de competência privativa da União E aí, vamos lá ó O Distrito Federal editou lei determinando que os trabalhadores domésticos tenham direito a gratificação de 150% no tocante a trabalhos realizados em período noturno Nessa situação hipotética julgue o próximo item Essa lei é inconstitucional porque trata de matéria que é de competência privativa da União E aí, o item está certo ou o item está errado? A lei é ou não é inconstitucional? É certíssimo o item Por que, gente? Ora, porque legislar sobre direito do trabalho é justamente competência legislativa privativa da União É o T do capacete Capacete Não tem o T? Direito do trabalho É o T do capacete de PM, gente Competência legislativa privativa da União Artigo 22 Compete privativamente à União Legislar sobre Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho Então, legislar sobre competência legislativa privativa Sobre o trabalho é competência legislativa da União Direito do trabalho é competência legislativa privativa da União Então, o item está certo Ah, professor, teria que ser 50%? Gente, a Constituição fala que a hora extra é de no mínimo 50% Pode ter uma hora extra de 150%? Pode Pode ter uma hora extra de 100%? Pode Se o patrão quiser pagar Que mal tem Sortudo do empregado Que vai ter ali, que vai receber essa hora extra Lembrem-se que a hora extra na Constituição é de no mínimo 50% O percentual ali não está errado O percentual até poderia acontecer se fosse Se fosse uma lei da União Não uma lei do Distrito Federal Ok? Então, realmente, essa lei é inconstitucional Pois legislar sobre direito do trabalho É competência privativa da União Artigo 22, inciso 1 da CF 88 Tranquilo? Tranquilo, gente Com isso, nós finalizamos outra bateria de questões Sobre repartição de competências E aí E aí E aí E aí E aí E aí